Música Meu nome é Caio, estudo na Cornell University. O melhor aspecto de estudar em uma universidade americana é a flexibilidade e o quanto você é protagonista da sua própria educação. Você não depende dos outros para fazer a sua educação. Então, não só na escolha de aulas, tudo isso, mas também nos cursos. Os cursos são muito específicos, é o que você pode estudar. As oportunidades que você tem fora da sala de aula também é diferente do ambiente brasileiro. E acho que isso te deixa responsável pela sua própria educação, ao invés de sempre seguir o mesmo bloco de aulas de um curso específico, que seria mais parecido com o modelo brasileiro. Lá, o que eu mais gosto são das pessoas, elas são muito receptivas, elas foram muito receptivas comigo. Foi muito bom ter feito amigos fácil. E você vê que é outro tipo de relacionamento. Então, as amizades que eu tenho no Brasil, o jeito que elas funcionam, é diferente do jeito que elas funcionam lá. Mas, mesmo assim, você se sente também querido e você também zela pelos seus companheiros lá, porque está todo mundo no mesmo barco. Então, isso eu gostei bastante, esse senso de comunidade foi bastante forte. Uma coisa que eu achei incrível lá, uma experiência que foi muito boa, foi o contato com alguns professores. Eu tomei café com um professor de economia, assim, que tinha sido citado no prêmio Nobel, assim, e a gente estava falando besteira e tomando um café. Foi uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer, e uma coisa que eu acho que eu só poderia ter feito lá. Acho que, independente do que a gente estava conversando, só o fato de eu estar sentado com uma pessoa daquela, assim, de igual para igual, tomando café e tudo isso, e falando do tempo, foi bem interessante. Não, a daqui para fora fez diferença completamente tudo. Com certeza eu não estaria nos Estados Unidos se não fosse aqui para fora. Então, desde o começo do processo eu fiz early guidance, então, saber mesmo o que eu queria para o resto da minha vida, ter orientação, tipo, de uma pessoa que já trabalhava com jovens há muito tempo, foi muito bom. Então, conselhos para eu administrar meu tempo durante o processo de application, saber o que eu gostava, qual a melhor estratégia para abordar as faculdades. Todo o apoio durante o processo, então, parte de documentação, que eu sei que toma muito tempo, eu não tive que me preocupar, porque tem uma equipe sensacional que ajudou muito. Parte de redações também, ter o feedback em todas as redações, porque são coisas que você escreve achando que você está escrevendo super bem, e no final não está tão legal. Então, ter esse feedback o tempo inteiro, e pessoas que você vê que estão realmente preocupadas, que elas vão falar, não, isso aqui está ruim, entendeu? Então, você tem que refazer, você corre atrás. O que mais significou para mim mesmo foram os momentos que eu estava inseguro com o processo, eu estava com medo que não ia passar, que não ia conseguir realizar meu sonho. Foram pessoas que sempre estavam lá, falaram, não, vai ficar tudo bem, a gente vai dar um jeito, se acontecer algum problema, a gente vai consertar, a gente trabalhou como equipe. Então, em vez de falar que eu passei em Cornell, eu gosto de falar que nós passamos. E aí E aí E aí E aí